Pra ler a Bíblia, você precisa entender o contexto histórico. Ah, quando você souber de arqueologia, você vem falar comigo. Não, o que acontece é que as traduções são muito mal feitas. Você tem que ler no original, em hebraico. Você não pode pegar uma frase fora de contexto. Você tem que ler sistematicamente. Seus desejos foram atendidos. Eu passei a semana toda estudando isso daqui. Inclusive, eu tirei xerox de um livro de iniciação ao hebraico. E eu garanto pra você, ou melhor, eu prometo pra você, eu vou provar que a religião judaica passou por uma transformação que veio do politeísmo, passando pela monolatria, que é saber que existem vários deuses, mas obrigar a adoração de um só. E só depois que virou monoteísmo. É sério. Para esse vídeo, eu vou precisar que você fique com a sua Bíblia em punhos. Agora, se você é ateu e não tem uma Bíblia, ou se você é cristão e não tem uma Bíblia, é só abrir o Google que você acha lá facinho. Cara, é tanto material que eu não sei nem por onde começar. Eu podia começar contando uma coisa dita na história ilustrada do povo judeu. Esse livro aqui, de Raymond P. Chandler. Especificamente na página 51 desse exemplar. Que foi encontrada essa figura aqui, onde as inscrições pedem proteção ao Deus Jeová da Samária e sua Ashira. Tá vendo que bonitinhas as figuras? Olhem já que fica a Samária. Bom, eu podia inclusive dizer pra você que a descoberta dessa imagem foi dada como notícia na Globo.com em 2008. E podia dizer ainda que na Bíblia existe uma deusa chamada Astaroth, que foi demonizada em vários trechos da Bíblia. Por exemplo, no 1º Reis, capítulo 11, versículo 33. Por que me deixaram e se curvaram a Astaroth, deusa dos Sidonios? Mas ia ficar sem graça se eu começasse logo jogando uma bomba dessa. E perderia graça, ficaria evidente demais que eles acreditavam em outros deuses. Seria como pegar Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem és tu entre os deuses? Quem és tu entre os deuses? Monolatria, não monoteísmo. Acreditar em vários deuses, mas dizer que só um pode ser adorado. Como é visto em Êxodo, capítulo 18, versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses. Porque Jeová teria ajudado o povo de Moisés a fugir do Egito. Se o Egito tem um monte de deuses e mesmo assim o povo consegue fugir, na teoria desse povo, o deus deles é superior a todos os outros deuses do Egito. Mitologia. Só que acalme-se que ainda tem muito mais. Se você pegar a história do deus Horus, segundo Verônica Yons, na Biblioteca dos Grandes Mitos e Lendas Universais, no volume que fala sobre o Egito, ela fala que existem pelo menos 20 histórias para Horus no Egito. Quer dizer, ao longo do tempo, as histórias contadas iam se adaptando. Vou citar só alguns nomes de deuses que receberam o nome de Horus. Outro exemplo de adaptação da religião, incorporando novas histórias, é a religião romana que simplesmente incorpora a religião grega. Foi diferente com a religião dos hebreus? Não! E para falar sobre isso eu preciso dar uma contextualização histórica. Segundo Carl Greenberg, da História Universal, no segundo volume, uma das línguas mais antigas que existem é a língua da Suméria, que data de 3 mil anos antes de Cristo. Entretanto, a nossa escrita é baseada na escrita fenícia, e deu origem para o alfabeto grego e para o alfabeto hebraico. E quem eram os fenícios? Fenícios eram povos nômades que se instalaram ali na costa do Mediterrâneo. É um povo incrível, que desenvolveu a arte naval e vivia de comércio. Sem dúvida, um dos primeiros barcos com capacidade de fazer grandes travessias. Voltando para a história ilustrada do povo judeu, a inscrição mais antiga do povo hebreu se chama Calendário de Gezer, e data de 1950 a.C. É um calendário agrícola, portanto significa que nesse momento, os hebreus não eram mais nômades. E segundo ainda Carl Grimberg, o alfabeto fenício não tem nada a ver com o alfabeto da Suméria, e teria provavelmente uma origem nos hieróglifos do Egito. Ele diz inclusive que em 1916 ganhou força a ideia de que o alfabeto fenício seria baseado em inscrições rupestres em minas localizadas no Sinai, pois lá entre numerosas inscrições puramente egípcias, havia algumas que destoavam. Dava a impressão de que indivíduos não egípcios se tinham esforçado um tanto desajeitadamente para imitar os hierógrafos. Segundo ele, era o elo que faltava entre a escrita egípcia e a da Síria. Bom, se os hebreus começaram a ler e escrever a partir do ano 1000, como é que Moisés teria vivido por volta de 1500 a.C. e recebido os mandamentos de Deus? Moisés assinou os hebreus a ler e depois eles esqueceram? É só uma coincidência? Simplesmente não acharam? Existem inscrições mais antigas do que o do ano 1000? Ou a história de Moisés foi escrita anos depois de 1500? Ou pelo menos adaptada? Bom, não sei. Partindo do princípio de que os hebreus começaram a escrever por volta do ano 1000, e que as religiões como a egípcia e a romana vão sofrendo alterações durante o tempo, quando foi escrita a história de Caim e Abel? Abra agora no capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel são os filhos do primeiro filho de Deus, que entram em conflito e Caim acaba matando Abel. Essa história é muito semelhante com a história de Rom e Remo, que são filhos de Marte. Marte que é filho do todo poderoso Júpiter. Será que isso é coincidência? Pode ser. Mas de onde que vem a base da mitologia hebraica? É o filme pra você que vem da Suméria. Vamos fazer uma leitura sistemática da Bíblia agora. Após a morte de Abel, Adão e Eva tem um novo filho que se chama Sete. E o capítulo 5 vem dizendo uma genealogia, ou seja, os seus descendentes, inclusive dizendo a idade que eles têm. Sete, Enos, Kenan, Alalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e finalmente Noé. Interessante que se você fizer uma soma das idades dos personagens da Bíblia e dos acontecimentos, você chega à idade do universo por volta de 6 mil anos. É claro que hoje a grande maioria das pessoas dizem que essas idades são alegorias. Hoje isso acontece, porque em várias ciências podemos comprovar que o universo tem muito mais do que 6 mil anos. Muito mais mesmo. Só que se você estiver curioso e procurar no YouTube, ainda tem gente que recentemente fez vídeo querendo provar que a Bíblia é literal e que a Terra tem realmente pouco mais de 6 mil anos. Mas não vamos se apegar a esse tipo de gente. Depois do acontecimento da grande chuva enviado por Deus, no capítulo 9 de Gênesis acontece uma coisa muito interessante. Noé tem três filhos, Sem, Can e Jafé. O filho de Noé chamado Can teria visto Noé nu. E para punir Can por esse crime terrível, Noé amaldiçoa seu filho, Canaã, dizendo no versículo 25, Maldito seja Canaã! Servos do servo, sejam os seus irmãos! E depois ele diz, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, E seja ele Canaã por servo! E no capítulo 11 temos a genealogia de Sem. E Sem gera Rifaxad, que gera Selá, que gera Éber, que gera Réu, que gera Serug, que gera Naô, que gera Terá, e Terá gera Abrão. Bom, voltando um pouquinho, no começo do capítulo 11, fala que no mundo todos falavam uma única língua, e aí o ser humano tentou construir a torre de Babel para alcançar os céus, e Deus como punição, fez com que cada um falasse uma língua diferente, para que não pudesse se comunicar. Bom, no mundo real, a gente sabe que Babel é a Babilônia, e provavelmente, essa teoria aqui, é referente a uma derrota da Babilônia, e o conhecimento de novos povos, que falavam outras línguas. Mas voltando a Abrão, segundo o versículo 11 ainda desse capítulo, Abrão teria saído com Loitera, de Ur dos Caldeus. E por que eu contei essa história toda? Porque Ur fica situado na Suméria. Então, é possível que Abrão tenha existido historicamente? Sim, assim como Osíris pode ter existido historicamente, e assim como Rom e Remo podem ter existido historicamente. Mas assim como estes também, é possível que Abraão seja uma personificação, do desenvolvimento de um povo. Na verdade, não seria Abraão que saiu, mas sim toda uma tribo, talvez liderada por um homem chamado Abraão. Mas isso não importa. O fato é que eu vou invocar agora, Federico Arbolio Mela, que escreveu, Dos Sumérios a Babel. Bom, ele fala de rapazes muito simpáticos. Esses aqui, que são acirólogos. Estudiosos da cultura assíria, e das suas origens. Passa pelo povo da Suméria e da Acádia, passa pela posterior Babilônia, onde foi escrito o código de Amurabi, e etc. Esse grupo de maioria inglesa, descobriu recentemente, no século XIX, a dita Biblioteca de Nínive, ou Biblioteca de Assurbanipal. A magnitude dessa biblioteca, possivelmente teria inspirado Alexandre o Grande, a construir a Biblioteca de Alexandria. Qual é o interessante dessa história? Existem dois documentos importantes nessa biblioteca. Um é a Epopeia de Gilgamesh, aqui tem um tablet dela. São 12 tábuas, a Epopeia de Gilgamesh. E o outro é Enuma Elish. E, na mitologia geral, de Maria Lamas, nós encontramos o primeiro trecho da Enuma Elish, que é o poema de criação, transcrito. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Bom, se você não consegue ver, você pode abrir no Wikipedia, que lá tem essa partezinha. É só o comecinho, porque o documento onde está encontrado esse poema, está todo destruído. Mas essa primeira parte aqui, está perfeitamente intacta. Me acompanhe pelo link da Wikipedia, que está na descrição do vídeo. Quando no cima o céu ainda não fora nomeado, e que embaixo a terra não tinha nome, e que do oceano primordial, Apso, seu pai, e dato mutuosa Tiamat, mãe de todos, Qual é o interessante dessa história? Vou jogar o texto inicial de Enuma Elish aqui na tela. E vamos ler Gênesis capítulo 1. Se a terra era sem forma e vazia, por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Independente da interpretação que você for dar, é impossível não ver a semelhança entre os fatos descritos aqui, e os fatos descritos na Enuma Elish. Mas há um fato ainda muito, muito, muito mais interessante que isso. Se você pegar o capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, onde tem o título, A Formação do Jardim do Éden, você vai perceber, que as coisas descritas aqui, dispensam completamente o que está escrito no capítulo 1. Como assim? O capítulo 2, por si só, explica como surgiu o universo, e se não existisse capítulo 1, ainda assim, haveria uma teoria completa, para explicar a criação do universo. Vamos ler então. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro era Pison, Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali é albidélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cux. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assídia. E o quarto rio é o Eufrates. Tá vendo? Só existem quatro rios, e dois deles são o rio Tigre e o Eufrates. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comere certamente morrerás. Isso aqui é o processo de criação do mundo? Não! É o processo de criação da Suméria, que para os locais era o mundo. Tá acompanhando? Pois agora vamos à Epopeia de Gilgamesh. É claro que eu não vou ler tudo, eu vou fazer apenas um resumo. Mas reforça, se você quiser ler a Epopeia por si mesmo, compre esse livro aqui, ou então vá nesse link que eu vou colocar no vídeo, que tem a Epopeia de Gilgamesh em inglês. Você dá uma olhada lá e lê por si próprio. Então agora eu vou fazer um resumo da Epopeia de Gilgamesh. Logo na primeira tábua ele diz, Senhor da Terra, ele via todas as coisas. Os abismos da sapiência se escancaravam à frente dele. E nunca se viu homem como ele em força e beleza. Grande caçador de leões, agarra-os pela juba e os trespassa. A sua palavra e o seu juízo deitam lei sobre a cidade, e seus súbitos o observam com temor e admiração. Não obstante, esse belíssimo e altíssimo, e um tanto ativista, nunca se detém, e quer que a magnificência de Uruk resplanda sobre todas as outras cidades. Bom, por tentar fazer a bondade para todos, ele faz todo mundo trabalhar muito. E as pessoas ficaram com raiva e reclamaram para os deuses isso. O deus Anu reconhece que seus lamentos são injustos, e encarga a deusa criadora, Aruru, de plasmar um indivíduo que possa distrair o super zeloso Gilgamesh. Um ser que seja tão forte quanto ele, mas que não seja um animal do deserto. Aruru toma um pouco de argila, molda e cospe em cima. E surge um herói animado do alento e do sangue de Ninibu, deus da guerra. Essa força se chama Enkidu. Resumindo a história da primeira e da segunda placa, Gilgamesh manda uma mulher para conhecer Enkidu. Enkidu é conhecido como gigante cabeludo. E Gilgamesh manda uma mulher para conhecer o gigante. E aí com os dois se relacionam, o gigante que vivia lá na floresta, vem para a cidade. E Enkidu acaba desafiando Gilgamesh para uma luta. Enkidu e Gilgamesh lutam, e Gilgamesh vence o gigante Enkidu. Só que em vez de matá-lo, os dois viram amigos. E aí começa a saga de Gilgamesh em Enkidu. A primeira aventura de Gilgamesh é destruir Kumbaba, que era um guardião que circundava a morada dos deuses, que tinha sido colocado ali por Bel, que é Baal. Isso aqui é tudo segundo livro, não sou eu que estou dizendo. Eu só estou reproduzindo. Enfim, Kumbaba tinha o hábito de sair dos bosques para aterrorizar o povo. Quem quer que se encontrasse em seu caminho, até os fortes, também caíam sobre as suas mãos. Gilgamesh decide matar. Enkidu sente saudade da sua floresta e abandona Gilgamesh. Gilgamesh fica com saudade, convoca uma assembleia dos anciãos, e quer que seu povo faça tudo para trazê-lo de volta. Enkidu, ao voltar para a floresta, os animais não reconhecem mais ele, então ele fica puto com a mulher que ele teve relações lá, que seria por isso que os animais não reconhecem mais, aquelas coisas do cheiro e tal. Então, Shamash, deus do sol, me convence a voltar para junto de Gilgamesh. Mas Enkidu tinha tido um sonho terrível, e conta para Gilgamesh. Enfrentei um homem de semblante escuro, parecido com uma repugnante hiena. Mostrando os dentes, tinha asas poderosas e garras de abutre. Apanhou-me e fez meu corpo afundar com o peso dele, tal como o de uma montanha. No fundo do abismo, encontrou-se no limiar do reino de Irkala. O reino de Irkala são os infernos, de onde ninguém que entra sai. O monstro então ordenou, vai pela entrada, da qual ninguém pode sair. Entra na casa sem luz, onde os habitantes se alimentam de pó e lama. Tem asas de mocego, são cobertos de plumas com mocho, e residem nas trevas. Enkidu então no sonho, adentra o reino dos mortos, onde quem costumava sentar-se sob o trono e dominar a terra, agora está humilhado. Pois lá, os grandes e os servos são todos iguais, e dominados por Ereshkikal. É a deusa que comanda o inferno. Gilgamesh conforta o amigo, fazendo um ritual para esse ex-conjurar o maligno espírito da morte, oferecendo ao deus Sol uma taça de mel. O deus Shamash lambe o mel e se agrada, e incita então os dois a enfrentar sem piedade Kumbaba. Lá encontra o guarda que os ameaça. Gilgamesh e Enkidu o matam, e enfrentam várias esferas durante o percurso, até chegarem à morada dos deuses no templo de Irine, ou Inanna, que é outro nome para Irine. Encontram Kumbaba e lutam com ele. Gilgamesh ao final da luta arranca a cabeça de Kumbaba. E está aí a fotinho da vitória. Exultantes sobem o monte, atingindo seu cimo. Aí, porém, são detidos pela teremptória voz de Irine. Nenhum mortal pode chegar ao alto do monte, sede dos deuses. Já cumpristeis a vossa empresa. Agora voltai e dirije vossos passos para Uruk. Então eles voltam, e vi as tortuosas, lutando com os leões e tirando-lhes a pele. Chegando em casa, a deusa Estar se oferece para relacionar sexualmente com Gilgamesh, prometendo-lhe riquezas. Gilgamesh a despreza, usando a frase de Uxalanu, que também certa vez foi tentado por Estar. Por que queres que eu experimente manjares que me levariam à ruína e que se transformariam em cardos e bolotas? A deusa furiosa o transforma em um animal da lama. Gilgamesh conclui, Ora, se queres meu amor, deveria reservar-me o mesmo tratamento. A deusa furiosa sai pelos céus e pede vingança ao deusa Anu, pedindo para que Anu crie um enorme touro que aterrorize Gilgamesh. E que se o deusa Anu não atender o pedido, ameaça-o com assombros. Ela afirma que descerá aos infernos e abrirá todas as portas até que todos os demônios e mortos saiam e venham à terra. E olhe que os mortos já são muito mais numerosos que os vivos, afirma ela. Anu adverte que tal vingança acarretará sete anos de carestia. E depois afirma que enviará sim o touro ao Ruki. Depois do touro matar centenas de homens, Enkidu o agarra e Gilgamesh fincam a espada no touro. Após a vitória, arranca a coxa do touro e arremessa no rosto de Estar. Ah, pudesse eu tê-la entre as mãos, faria contigo o que fiz com o touro e a enrolaria em suas tripas. Enkidu e Gilgamesh, logo após, lavam suas mãos no rio Eufrades e a aventura termina com grandes festejos. Esse foi um resumão que eu fiz que acaba lá na tábua 6. Agora na tábua 7, Enkidu continua tendo pesadelos. No pesadelo dele, uma águia, depois de tê-lo agarrado, o levava sempre mais alto e ao fim, quando toda a terra parecia pequena, o deixa cair com os ossos quebrados. Gilgamesh logo interpretou o sonho e disse que os deuses decidiram causar uma desgraça. Assim Enkidu fica com uma febre terrível e morre. E Gilgamesh lamenta a morte do amigo por 6 dias. E no sétimo, o sepulta. E Gilgamesh fica muito triste, fica vagando pelos campos até encontrar um caçador que pergunta por que ele tá assim. O amigo querido que era tão ligado a mim, Enkidu, a pantera da planície, o meu amigo, o bravo companheiro de minhas aventuras, que dividiu comigo todos os sofrimentos, foi golpeado pelo destino de todo homem. Como posso calar minha dor? Quero gritar para que todos ouçam. Meu amigo que me era tão caro tornou-se pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Em Kidu, o meu amigo, tornou-se como argila. Deveria eu também fazer como ele, sem nunca mais ressurgir por toda a eternidade? O medo da morte não o deixa. Portanto, decide buscar o potente Uchinapishin, que tinha encontrado a vida eterna. Uchinapishin é o personagem que inspira Noé. Gilgamesh então vai até a montanha, que tem dois picos. Entre eles fica a porta onde sai o sol, que viaja e ilumina a terra e volta para sua origem. Dois gigantes, meio escorpiões, meio homens, dizem que só os deuses podem passar por ali, e que ali está Uchinapishin. Mas, como ouvidos pela insistência de Gilgamesh, permitem que ele adentre o caminho do sol. Gilgamesh percorre um caminho no breu, onde não se podia ver nem o que havia atrás, e nem o que havia pela frente, por horas, até que surge o primeiro raio de sol. Perante Gilgamesh, se estendiam agora todos os esplênditos jardins dos deuses. Gilgamesh chegou nos jardins dos deuses? Que jardins são esses? Os frutos eram de rubi, pendiam magníficos cachos de uva, uma outra árvore era coberta por lápis lazuli. Mostra-me agora o caminho que conduz ao distante Uchinapishin. Guia-me ao barqueiro que me levará além do oceano do mundo e das águas da morte, a fim de que possa informar-me sobre a vida. Interessante você notar que quando um ente querido de um grego morria, colocavam duas moedas sobre os olhos desse grego para que ele pagasse o barqueiro da morte. Está vendo? Essa história vem daqui, provavelmente, da cultura dessa civilização. Shamash então responde. Para onde corres, Gilgamesh? Jamais encontrará a vida que procuras. Gilgamesh suplica e Shamash indica uma única possibilidade. Procura Siduri Sabtu, a sábia da montanha celeste. Ela está sentada sob um trono no jardim dos deuses, junto ao oceano e da árvore da vida. É. Ela te indicará o caminho ao Uchinapishin. Gilgamesh retoma o caminho através do maravilhoso jardim, onde as pedras preciosas são numerosas, como a Lúris, os cardos e as bolotas. O herói chega a Siduri Sabtu, recoberto de pele e de animais selvagens. A deusa, não gostando nada do que via, trancou-se dentro de sua casa. Gilgamesh ameaça arrombar a porta. A deusa pergunta o porquê do seu aspecto e seu objetivo ali. Quando Gilgamesh diz, a deusa responde. Nunca encontrarás a vida que procura. E acrescenta. Quando os deuses criaram os homens, estabeleceram para eles a morte. E guardaram a vida para si. E o aconselha com fervor a gozar a vida tal como ela é, que no fundo é bela. E voltar para Uruk, onde todos o amam e o exaltam. Basta! Interrompe Gilgamesh. Mostra-me o caminho que conduz ao distante Uchina Pichim. Ô câmera safada. Aí, Siduri Sabtu o faz notar que, exceto pelo sol, ninguém pode navegar pelas águas da morte que se estendem perante aquela longínqua praia. Mas naquele exato momento aporta o barqueiro de Uchina Pichim, que tinha vindo procurar ervas e frutas do bosque. Vai falar com ele. Se for possível, atravessa o mar com ele. Se não, volta para o lugar de onde viesse. O barqueiro aqui se chama Urshanabe. Quando eles chegam do outro lado da praia, Uchina Pichim vem recebê-los. Diz-me o teu nome. Sou Uchina Pichim, aquele que encontrou a vida. O rei Gilgamesh se declara felicíssimo em encontrá-lo. E afirma. Quero destruir os espíritos da morte, para que acabe com a alegria deles. Ó, Uchina Pichim. Fala-me como obter a vida eterna. Tu que a obtiveste. Deixe de lado os lamentos e a ira. A sorte dos deuses é diversa da dos homens. Teu pai e tua mãe te criaram um homem. Mesmo que sua natureza seja dois terços divina. O terço de ti que é humano. Te impele rumo ao destino dos homens. Dois terços divina. Um terço humano. E por causa disso tem que morrer? Mas ainda não acabou. Gilgamesh responde. Observando-te, Uchina Pichim. Vejo que não és maior nem mais alto que eu. E te assemelhas a mim como um pai ao filho. Pois é, pois é. E aí o Tchina Pichim explica por que ele ficou com a vida eterna. Quero desvelar-te, ó Gilgamesh. Uma história oculta. Um segredo dos deuses. Shurupak é uma cidade antiquíssima. E por longo tempo os deuses lhe foram benignos. Mas depois decidiram fazer descer sobre a terra um dilúvio. No conselho dos deuses estava também presente Ea, ou Enki. O deus de Apsu. Lá na Numa Elis, Enki, ou Ea, é o deus da sabedoria que conhecia os mistérios de Apsu. E na hora que Tiamat e Apsu tentaram destruir seus filhos, Enki percebeu, tomou a dianteira e dominou Apsu. Olha as representações desse acontecimento. Interessante que ainda falando da Numa Elis, Enki não consegue destruir Tiamat. Só que ele tem um filho, chamado Marduk, que fica encarregado de destruir o Kaos, a mãe de todos. Olha na figura da representação. Bom, então deus pai Enki venceu Apsu e o filho de deus Marduk venceu o dragão Tiamat. Mas continuando a epopeia. Então o Tnapshin narrou com o Enki o exortar a abandonar seus bens, salvar a vida e construir uma embarcação capaz de carregar a semente da vida de cada espécie. Construa rápido o barco e leve-o no mar de águas doces, carregando-o com o que for necessário. E aí o Tnapshin fala o que ele fez, até o final do dilúvio. Todos os homens tornaram-se lama. A terra estava uniforme e deserta. Abri a janela do barco e a luz atingiu meu rosto. Prosternei-me e depois sentei e chorei com lágrimas copiosas. Observei aquele grande deserto de água e exclamei que todos os homens estavam mortos. Depois de doze horas duplas, vi despontar no horizonte uma ilha. A minha nau estava sobre o Monte Nisir. Ela ficou encalhada sobre o Monte Nisir durante seis dias. No sétimo, tomei uma pomba e deixei-a partir, mas retornou não encontrando nenhum lugar para pousar. Tomei um corvo e deixei-o partir. Voou para longe, pois as águas estavam baixando. Comeu, esgaravatou a terra e não retornou. Então, deixei que todos os animais saíssem e sacrifiquei um cordeiro. Espargi alguns grãos sacrificiais e queimei alguns ramos de cedro e mirto. Os deuses aspiraram o fumo que enchia de prazer as suas narinas e reuniam-se em torno do sacrifício como moscas. Os deuses reprovaram a Bel, novamente Baal, por ter suscitado toda aquela devastação. Se queria punir os homens por alguma ofensa, podia soltar sobre a terra alguns leões ferozes ou monstros, ou provocar uma carestia, mas não destruí toda a humanidade. Bel, porém, de modo algum se arrependeu, mas ficou agastado ao ver aquela embarcação. Quem é esse mortal que conseguiu escapar ao seu destino? Ninguém deve sobreviver ao meu juízo. Mas Enki vai sobre a nave e diz a Utenapishin as seguintes palavras. Até agora, Utenapishin, eras homem mortal. Deste momento em diante, tu e tua mulher sereis semelhante a nós e habitareis longe, perto do mar, onde desemborcam os rios. E foi aqui que Gilgamesh veio a encontrá-lo. Utenapishin prossegue. Mas que Deus terá piedade de ti e te levará para junto deles, para que possam encontrar a vida que procuras. E desafia Gilgamesh a ficar seis dias acordado, assim como fez Utenapishin. Só que Gilgamesh estava muito cansado e não consegue, acaba dormindo. Utenapishin cuida de Gilgamesh e manda ele embora pra casa com o barqueiro Urshanabe. Todavia, a mulher de Utenapishin é tomada de pena pelo herói, que depois de tantas tribulações, volta de mãos vazias, sem ter encontrado nada do que procura. E lhe oferece uma possibilidade. Existe uma planta milagrosa que cresce no fundo do mar e que tem aspecto de uma ameixeira. Se conseguir pegá-la e alimentar-se dela, encontrará a vida e a eterna juventude. Gilgamesh amar duas grandes pedras as pernas e deixa-se afundar no mar. Encontra a planta, agarra e emerge tendo na mão a flor maravilhosa do mar. Depois, dando gritos de alegria, diz a Ushanabe, Eis a planta que dá a vida. Quero levá-la ao sol e dos muros de Uruk. Quero que coma dela todos os heróis. Quero dividi-la com muitos. Essa planta se chama de velho torna-se jovem. Quero comer dela e reaver toda a força da minha juventude. A barca navega por 20 horas duplas até chegar numa pequena praia. Ali perto tinha um lago e Gilgamesh para pra se refrescar. Mas eis que uma serpente sentiu o perfume da planta miraculosa, aproximou-se rastejante e a devorou. Gilgamesh senta-se sobre a margem e enrompe no pranto desesperado. Volta a Uruk levando consigo Ushanabe, a quem dá de presente um pedaço de terra. E Gilgamesh volta pra casa e morre. Como vocês podem ver, a mitologia da Suméria é a mitologia que embasa, a mitologia grega e a mitologia dos hebreus. No último vídeo que eu fiz da luta pelo Estado laico, Jesus e a Política Religiosa Romana, vocês podem ver que existem várias semelhanças entre a mitologia grega e a mitologia dos hebreus. E aí algumas pessoas me perguntaram se isso não seria mera coincidência. E eu fui atrás pra ver se não era mera coincidência e eu fiz a maior descoberta da minha vida. Pra quem não sabe, a mitologia grega é baseada em livros, assim como é a dos hebreus. Histórias contadas sobre acontecimentos reais, como a Guerra de Troia, mostrada na Odisseia. Os mais importantes são Elíada e a Odisseia de Homero. Hoje essas histórias são tratadas como poemas e mitologia. Só que é evidente que na época os gregos realmente acreditavam que aquelas coisas eram reais. Eles realmente veneravam aqueles deuses. Uma grande obra que dá base para a religião grega é a Teogonia de Exíodo. Exíodo teria vivido por volta de 700 anos antes de Cristo. E segundo ele, ninfas teriam cantado ao seu ouvido a sua obra. Ou seja, um clássico caso de revelação. Na Teogonia, Exíodo conta a história de como surgiram os deuses e de como surgiu o universo. Lembre-se de uma coisa. Os hebreus começaram a escrever por volta do ano 1000. Exíodo viveu por volta do século VII antes de Cristo. Será que o capítulo 1 de Gênesis foi escrito antes ou depois de Exíodo? Você decide? O fato é que quando eu fui comparar a Teogonia e Gênesis, eu percebi que é a mesma história. Provavelmente você não tem uma dessa na sua casa. Então eu vou pedir que você abra o link aqui embaixo, no link na descrição do vídeo. E acompanhe comigo. Aqui quando ele começa a falar dos deuses primordiais. Se você não quiser confiar no link, compre a sua Teogonia de Exíodo. Mas acompanhe. Bom, as duas histórias são parecidíssimas. Só que a história grega é politeísta e a história hebraica se tornou monoteísta. Mas antes de começar a comparar, eu tenho que dizer um detalhe muito interessante. Segundo Paul Ouvré, da iniciação ao hebraico bíblico, essa palavra aqui significa majestade ou Deus. Em outras fontes eu descobri que se pronuncia El. Só que segundo ele, essa palavra aqui significa o plural de majestade. E eu encontrei uma bíblia em hebraico na internet, cujo link também está na descrição do vídeo. Que mostra que em Gênesis capítulo 1 e em inúmeras outras etapas da bíblia, a palavra usada é a segunda, que pronunciaria-se Elohim. Ou deuses. Ou majestades. Ou como você quiser traduzir. Mas significa o plural de alguma coisa majestosa. De alguma coisa superior. Então poderíamos entender o Gênesis como os deuses fazendo. Isso aí é a Santíssima Trindade, seu idiota. Bom, se você pensa assim, eu tenho uma notícia pra você. A ideia monoteísta de que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, apesar de serem pessoas diferentes, vem do concílio de Inicéia de Constantino, em 325. E essa ideia amadureceu e virou da Santíssima Trindade em outro concílio da Igreja Católica, ocorrida em 381, o primeiro concílio de Constantinopla. Então esse papinho de Santíssima Trindade não cola não. Uma justificativa mais elaborada pra isso, é dizer que o Deus Hebreu, na verdade, é uma soma de todos os poderes superiores. Então seria, portanto, um plural na unidade. Ou alguma coisa nesse sentido. Você é capaz de engolir isso? Enfim, vamos à comparação. Começa depois do verso 115, com o título, os deuses primordiais. Esse título conta que primeiro nasceu o caos, depois nasceu a terra, e a terra pariu alguns seres, e a terra pariu também o céu, e depois se relacionou com o céu, e do céu e da terra vieram outras coisas. É isso que trata o título inteiro. Então eu poderia interpretar que esse título conta a história do céu e da terra. Por outro lado, a Bíblia começa dizendo, No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é apenas uma introdução, porque o céu é só criado no versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, céus. Então o céu só surge aqui, entre o versículo 6 e o versículo 7. Então é óbvio que aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É apenas uma introdução. Então vamos começar do versículo 2 e vamos contar os três primeiros dias. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Vou jogar na tela pra gente fazer a comparação certinho. Sim, bem primeiro nasceu o caos. Depois também terra de amplo seio. De todo sede irresvalável sempre. Dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado. O Olimpo é a sede dos deuses imortais da época de Zeus. E Tártaro nevoendo. Tártaro, pra quem não sabe, é o inferno. É o mundo subterrâneo para os gregos. E Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias. E Eros, o mais belo entre os deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos, Erebus e Noite Negra nasceram. Da noite, aliás, Éter e Dia nasceram. Éter é a luminosidade. Éter é o caminho por onde anda a luz. Gerou-os fecundada, unida a Erebus, em amor. Vamos ao dia segundo agora. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Terra primeiro, pariu igual a si mesma. Céu constelado. Para cercá-la toda ao redor. E ser aos deuses ventuosos, sede irresvalável sempre. E vamos finalmente ao terceiro dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E assim foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Ainda falando da terra. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejoso amor. Depois pariu no coito com o céu, oceano de fundos redemoinhos. E aí ela vem e diz alguns deuses que obviamente não estão citados na bíblia. E coios e crios, e hipério e jápeto, e teia e réia e temes, e memória, e febre de aura coroa, e temes amorosa. E após com ótimas armas, crono de curvo pensar. Filho, o mais terrível, detestou o florescente pai, o céu. Bom, a partir daqui, há uma longa genealogia de deuses, que não tem paridade com a bíblia, obviamente. O próximo título mostra como o céu tentou impedir que nascessem seus filhos, assim como Apsu e Tiamat, da mitologia suméria. E crono se apôs ao pai e o derrotou, tomando o trono do universo. E depois continua a genealogia, aí vem os outros títulos. Os Filhos da Noite, A Linhagem do Mar, A Linhagem do Céu, e depois vem o Hino a Ecate. E finalmente, o Nascimento de Zeus. Eu já falei sobre o Nascimento de Zeus, mas vou dar uma repetidazinha básica. Crono tava com medo de que tivesse o mesmo destino de seu pai, por isso comia os seus filhos com réia. Só que réia uma vez consegue engranar Crono, e salva Zeus, Zeus cresce, volta e destrona o pai Crono. Interessante que se você observar, os deuses antigos, antes do Olimpo, eles não tinham a forma humana. Eles eram umas coisas bizarras, só que os deuses do Olimpo, tem a mesma imagem e semelhança dos seus filhos, os homens. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Bom, eu ainda não estou satisfeito em ver semelhanças. No próximo título vem a história de Prometeu, que eu já contei, não vou repetir, se você quiser, dá pra você ler. E vem um lance interessante, aqui na Teogonia de Exíldo, Pandora não tem nome. Existe Pandora, só que não dá o nome de Pandora aqui. Eu vou dar uma lida no trecho. E criou já, ao invés do fogo, um mal aos homens. Plasmou-o da terra o ínclito Pestortus, como virgem pudente, por designos do Crônida. O Crônida em questão é Zeus. Crônidas são os filhos que vieram de Crona. Singiu e adornou a deusa Atena, de olhos glaucos, com vestes alvas, compôs um véu laborioso, descendo-lhe da cabeça, prodígio aos olhos. Ao redor, coroas de flores novas da relva sedutoras, lhe pôs na fonte Palas Atena, e ao redor da cabeça, pôs uma coroa de ouro. O ínclito Pestortus, lavrando-a nas mãos, agradando a Zeus pai, e muitos lavores nela gravou. Após ter criado o belo mal, que é a mulher, em vez de um bem, levou-a lá. Então perceba que Zeus criou o mal belo, que é a mulher, como punição aos homens. E logo quando termina essa história, começa a Titanomaquia, que é uma história falando sobre os gigantes e como encerrou a era dos gigantes na Terra. E eu peço pra você vir pro capítulo 6, A Corrupção do Gênero Humano. Como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da Terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Interprete comigo. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Existem os filhos de Deus e os filhos dos homens? Será que esses filhos de Deus não são deuses que se relacionaram com as mulheres? Que são da origem de Pandora, do belo mal? Lembre-se que o título do capítulo é A Corrupção Geral do Gênero Humano. Vamos continuar. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na Terra. Coincidência, não? E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na Antiguidade. Os varões de fama. Zeus, por exemplo, se relacionou com uma mulher e teve Hércules, um varão de fama. Coincidência? Pode ser. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por acaso, Hércules também ficou louco e matou a própria família. Coincidência? Talvez. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei-lhe sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até aves do céu. Por que me arrependo de os haver feito? Se Deus só sido impotente igual a teoria monoteísta, por que ele se arrependeria? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então tá aí, cara. Eu nunca pedi isso, mas se você achou alguma informação nesse vídeo importante, eu peço sinceramente que você divulgue o máximo possível. Porque chega de acreditar em mitologia. Chega de achar que o povo hebreu que vivia no deserto era um povo fantástico. Não brigue com a realidade dos fatos. Provavelmente vai ter muita gente que vai tentar mostrar que esse vídeo aqui tá errado por causa de um erro circunstancial, de data, de alguma coisa. Agora eu duvido, eu desafio e ficaria muito feliz de ser contestado, se alguém conseguir mostrar pra mim que o teor total desse vídeo tenha falha. No sentido de que a religião hebraica, que dentro da Bíblia diz que vem da Suméria, não tem origem na mitologia Suméria. Mitologia esta que se difundiu nessa área do Oriente Médio até a Grécia, por causa de grandes civilizações, como a Babilônia e a Síria. Ai, que vídeo grande. Se ainda assim, você ainda acha que a Bíblia é a palavra de Deus, eu só posso desejar que você seja muito feliz com essa crença. Paz pra todos.